Inês Herédia foi mãe em 27 de dezembro passado, dia em que celebrou 29 anos. Este sábado, marcou presença no segundo dia desta moda em Lisboa ao lado da mulher, Gabriela Sobral. Foi aí que nos falou sobre a primeira experiência no mundo da maternidade. Mãe dos gêmeos Luísa e Tomás, a atriz confessa não saber que era capaz de amar desta maneira. Ninguém te prepara para esta viagem. Estou a descobrir-me. Vais aos limites de tudo? Eu estou completamente extasiada. Ainda não tenho palavras para o que estou a viver. Habituada a estar sempre perto dos bebés, a cantora revela que, quando está longe, ainda que por poucas horas, está sempre a pedir fotografias a quem fica a tomar conta dos filhos. Estou sempre a perguntar se já fizeram cop-cop. Se não fizeram cop-cop. Se comeram bem? Se comeram tudo? Quanto é que cada um bebeu? Estou o tempo todo a perguntar. Brincou. Mas confio muito. São os meus pais. Têm sido uns avós inacreditáveis? Temos uma estrutura enorme à volta. Contudo, tanto Inês Herédia como o Gabriela soberão afirmam que ficar com eles a dormir só na avó. Mandates. Só confiemos na avó. Em tom de brincadeira, a artista diz que os seus filhos são os preferidos dos avós. Do lado da minha mãe são os primeiros netos. E gêmeos também são os primeiros. O sonho do meu avô era que alguém tivesse gêmeos. É diferente. Só quero aproveitar para estar com eles referente a toda esta experiência. Inês explica como se preparou para esta enorme aventura. Toda a gente nos preparou para isto. Toda a gente nos disse. Vocês vão conhecer melhor os vossos próprios filhos. Eu é que sei. Nós é que sabemos. Claro que perguntas às amigas quanto tempo é que são as cólicas. Mas no fundo a natureza prepara-te para isto. A aproveitar ao máximo estes primeiros meses. A mamãe babada garante que neste momento só quer aproveitá-los. Isto é tão irrepetível. Achei que em fevereiro já ia estar pronta para trabalhar, mas não. Só quero aproveitar para estar com eles, dar os beijinhos, dar a escola porque de dia para dia crescem tanto. Quero mesmo aproveitar este momento o mais que posso. Tenho que estar aqui dois ou três meses só a consumi-los. Relativamente a novos produtos profissionais, Inês Heredia levanta um bocadinho a ponta do véu. Já tenho planos e data. Será mais breve do que eu gostava. Tenho de aprender a largar-se. Termina. Joana Dantas Rebelo com Marta Amor e Andréa Silva Carvalho. Helena Moraes e 00. Joana Dantas Rebelo.